Alexandre, deflação no Brasil versus aumento de inflação nos Estados Unidos. Poderia explanar sobre... Então, vamos lá. A gente tem... Como é que eu vou explicar isso? Primeiramente, é importante compreender os motivos da deflação no Brasil. Se a gente abrir aquele índice do IPCS, a gente tem um pedaço considerável daquilo, causado pela redução do preço da gasolina, de custo de transporte. Tem um pedaço ali que você pode comparar, que deve envolver o custo de energia elétrica. Dado que a gente tinha um momento de crise hídrica que causou uma expansão no inflacionamento, quando eu faço o comparativo lá, eu tinha problema da crise hídrica, que eu não tenho mais, daí causa uma deflação no preço. Então, primeiramente, o mais importante de tudo é entender o quê? O Brasil e os Estados Unidos não são o mesmo lugar. Por mais que a Bolsa de Valores tenda a ter aquela palhaçada ridícula de oscilar junto com a Dow Jones ou com a NYSE, a New York Stock Exchange, aquilo dali raramente faz algum sentido. Aquilo dali faz algum sentido quando eu tenho um choque que afeta globalmente, de modo que as operações lá e aqui sofram de forma semelhante. coisas como o resultado do Walmart sair semana passada, se não me engano, e afetar as varejistas brasileiras faz zero de sentido. O mercado da varejista do Walmart lá fora tem zero a ver com o mercado da varejista aqui do Brasil. Magazine Luiza vende para o Brasil, para os brasileiros. A situação aqui não tem lufas a ver com a situação nos Estados Unidos. O Walmart vende para americanos. Nos Estados Unidos, zero de relação de uma coisa com a outra. Então, aquilo ali é o tipo de palhaçada de querer transladar o negócio que não faz qualquer sentido. Então, compreendendo o básico de que a gente tem dois países completamente diferentes, a gente vai ter, algumas vezes, efeitos semelhantes que afetam a nossa economia de forma semelhante. Por exemplo, quando sobe o preço do petróleo, ele vai acabar afetando, dado que é um preço definido globalmente, e que mais ou menos é utilizado da mesma forma por tudo quanto é país, gasolina, diesel, competição comparativa ali com etanol, e por aí vai, você vai ter um efeito muito próximo daquela subida de preço do petróleo aqui nos Estados Unidos, Índia, China, e por aí vai. Vai ter um inflacionamento que vai acabar afetando a população de uma forma homogênea. Quando você tem outros 300 milhões de fatores, você não pode querer comparar. Por exemplo, um exemplo claro aqui, quando você tem a crise hídrica no Brasil, você tem o inflacionamento do preço da energia aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos não aconteceu nada daquilo. Porque a crise hídrica era aqui. Eu vendo energia e transmito energia dentro do país. Isso daí não espirra para a economia americana. Certo? Ah, causamento de preço. Sim, na terceira, quarta etapa produtiva vai ter algum nível de efeito, de perda de competitividade. Mas isso daí, quando sobe o preço aqui por causa de crise hídrica, não afeta os Estados Unidos à inflação americana. Então, assim, a gente ter o efeito... Quando eu estou falando de inflação, eu estou falando de uma cesta de produtos, certo? Eu estou falando de uma quantidade de coisas que eu determino arbitrariamente porque eu acho que aquilo ali é o representativo do consumo do brasileiro. Às vezes do consumo brasileiro, aí eu tenho a da indústria, que é a mão de obra, a matéria-prima da indústria, e por aí vai. Quando eu tenho essa cesta, primeiro, que a cesta não necessariamente é igual daqui para os Estados Unidos. Segundo, que essa cesta é afetada por coisas diferentes. Algumas delas, petróleo, afeta mais ou menos homogeneamente cada um dos lugares. Outras delas, energia elétrica, não afeta. Certo? Outro caso curioso é se você olhar o Texas nos Estados Unidos, ele tem um sistema de energia separado do resto dos Estados Unidos. Então você tem momentos onde lá, de uma forma um pouco mais liberal e um delta mais irresponsável, na minha opinião, e aí 100% da minha opinião, você vai ter oscilações cavalares de preço, como aconteceu em invernos atrás, onde teve gente que morreu de frio dentro de casa porque não conseguiu aquecer a casa, ou recebeu uma conta de um mês de 10, 15 mil dólares em energia. Você tem momentos que isso vai acontecer e o resto dos Estados Unidos, mesmo o país, mas com sistemas energéticos diferentes, vão sofrer zero daquilo ali. Então assim, deflação no Brasil e aumento da inflação nos Estados Unidos, a forma mais interessante de lidar, se você quer de fato entender o que está acontecendo, é a abertura do índice, que isso daí vai ter em qualquer matéria, por tal fator ou tal fator, e aí compreender como é que aquilo ali está sendo afetado. A inflação nos Estados Unidos foi muito afetada por preço de carro usado, lá os carros têm um tempo de uso cavalário, por aí vai, você teve o preço de carro usado afetando a inflação americana por muito tempo ali, que aqui no Brasil se viu de uma certa forma, mas não com o mesmo efeito. Você teve o custo de moradia nos Estados Unidos sendo afetado de uma forma completamente mais agressiva do que aqui no Brasil durante todo esse período do pandemia, por outros fatores que zero tem a ver, que são específicos americanos e que zero tem a ver com a situação no Brasil. Então assim, a forma de saber exatamente o que é o que ali é abrir o índice e esmiuçar ponto a ponto. Eu não vejo muito sentido em fazer isso, mas essa comparação direta entre Brasil e Estados Unidos não dá para ser feita porque são países diferentes, de modo que tem vários fatores que vão afetar aqui o brasileiro e que não vão afetar lá. tá? Tá? E aí